A Primeira-Dama Michele Bolsonaro participa da Marcha para Jesus no Distrito Federal. Ela profetiza dizendo que as portas do inferno não prevalecerão sobre as famílias e o Brasil. A paz do Senhor, meu irmão! Como é bom estarmos reunidos aqui em Cristo Jesus. Toda a honra e toda a glória ao nome dele. Hoje o nosso presidente não pode estar presente, está com toda a agenda, como o nosso bispo falou, mas nós estamos aqui para representá-los. Vocês estão aqui para representá-los. E esse é um dia profético para a nossa nação. Estamos reunidos com tantos intercessores. Aprendemos a interceder. Aprendemos a amar o nosso Brasil. Nós cremos que nenhuma armadilha, nenhuma armadilha prosperará contra a nossa nação. Amém? Nós declaramos que esta nação é santa, edificada, liberta, curada pelo sangue precioso de Jesus. E as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Vamos repetir três vezes. Vamos repetir três vezes. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família. As portas do inferno não prevalecerão contra o nosso Brasil. Esta é a geração daqueles que buscam. Daqueles que buscam a tua face, ó Deus, Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas, a vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas, a vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas, o reino da glória. Levantai-vos, ó portas, o reino da glória. Aleluia! Glória a Deus! Que o reino do Senhor se estabeleça sobre o nosso Brasil. Que o reino do Senhor se estabeleça sobre o executivo, o judiciário, o legislativo. Que o reino do Senhor se estabeleça nas nossas famílias. Glória a Deus, aleluia Que Deus te abençoe meus irmãos E que a presença do Senhor seja sentida em cada coração Adeim, glória a Deus Dave Leonardo, conhecido por suas pregações na internet Tem o canal do Youtube com mais de 7 milhões de inscritos Hackeado e excluído do Youtube Gente, agora é 7 e 9 da manhã Eu todos os dias acordo às 7, todas as segundas Para ver se o vídeo entrou, se está tudo certo E hoje pela primeira vez eu entrei e o canal está excluído Eu não sei como, não sei o que está acontecendo ainda Mas alguma coisa aconteceu e a gente vai ter que descobrir Acredito que hackearam Ontem teve uma live super estranha que fizeram, a gente conseguiu derrubar Não tinha ninguém conectado à conta Então orem por nós A gente está correndo atrás para dar certo Tem uma palavra que é ninguém fica para trás para ser liberada hoje E é isso, olha por nós, vamos correr atrás O cantor Armando Filho pede perdão à família da cantora Amanda Vanessa Por ter exposto o estado de saúde da cantora em uma entrevista E diz que se equivocou ao dizer que ela está em estado vegetativo E que só um milagre para restaurá-la Estou aqui para fazer um esclarecimento muito importante A respeito de uma entrevista que eu dei Relacionada com a saúde da nossa querida irmã cantora Amanda Vanessa Eu confesso que me equivoquei em relação ao estado de saúde dela Disse uma coisa, mas o que está acontecendo é outra Uma coisa completamente diferente Amanda Vanessa está se recuperando Graças a Deus Vai voltar a cantar Eu quero aproveitar esse momento para pedir perdão A família dela, porque eu expus a sua família Pedir perdão a todos vocês que estão me ouvindo nessa hora Vamos orar pela Amanda Vanessa Logo mais ela estará novamente cantando Louvor e adoração ao nome do Senhor Fique a vontade para deixar o seu comentário, like e se inscrever no canal E não esquece de ativar as notificações E nunca se esqueça Cristão também pensa E nunca se esqueça